Então galera, há algum tempo atrás bastava um ferro de solda e um multímetro analógico para se fazer reparos em eletrônica, mas com o aumento da complexidade e miniaturização dos componentes, outras ferramentas estão se tornando imprescindíveis. Hoje vou mostrar para vocês o Endostar AD209, um microscópio eletrônico que é praticamente o olho de tanguera. Espada Justiceira, teme a visão além do alcance. Se inscreva no canal para testes de potência em aparelhos de som do passado e do presente, além de matérias relacionadas ao mundo da eletrônica. Endostar AD209 O microscópio é composto por um monitor Full HD de 10 polegadas acoplado a uma câmera. Um suporte de alumínio com dois LEDs direcionáveis e haste com suporte móvel para o distanciamento do objeto. E um cabo que interliga a alimentação do monitor câmera e dos LEDs a um controle que liga e desliga o sistema, além de controlar o brilho da iluminação. Endostar AD209 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 O equipamento acompanha duas lentes, sendo a maior, chamada de L, destinada a aumentos de até 80 vezes e maior distância do objeto, e a menor, denominada como A, há até 200 vezes de aumento para ser posicionada um pouco mais próximo do objeto a ser observado. Ambas as lentes têm o foco com ajuste manual e o AD209 também conta com zoom digital extra de 4x. Além da visualização praticamente em tempo real, o equipamento também grava vídeos e fotos em cartão microSD de até 128 GB. Apesar de não ser citado nem no manual nem nas propagandas oficiais, enquanto grava as imagens visualizadas em vídeo, o AD209 também grava o áudio ambiente. A qualidade do som não é das melhores, mas o recurso é bem útil para a produção de vídeos. Vamos agora a algumas imagens e vídeos realizados no equipamento, lembrando que ele não é específico para trabalhos em eletrônica, mas em qualquer atividade que exija grande ampliação e registro visual. O link para a compra do Endostar AD209 está na descrição do vídeo e a marca possui diversos outros modelos que vocês também podem conferir no AliExpress. E aí 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 Boa noite. 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 Boa noite.